Não importa como você começou o seu dia, com conquistas, desafios ou alegrias, é sempre pensando em você que nós começamos os nossos. O cuidado com a sua pele e com a sua autoestima são a nossa grande inspiração. Sabemos que a protagonista de sua história é você e que nosso papel é te fazer brilhar no palco da vida. Por isso, apaixone-se por quem você é. Amém. Amém.